Faça como o gordinho. Deixe seu like e se inscreva no canal. Agradeço desde já. O técnico Dorival Júnior terá à disposição todos os principais jogadores desde que iniciou seu trabalho no São Paulo no duelo diante do Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Desta maneira, um provável São Paulo para enfrentar o Palmeiras tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Michel Araújo ou Wellington Rato, Luciano e Caleri. Quebrando recordes e entrando para a história do São Paulo, Jonathan Caleri pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do tricolor. Isso porque dirigentes do Monterrey, do México, estariam no Brasil dispostos a contratar o argentino para reforçar o seu elenco para o segundo semestre. A informação foi divulgada pelo canal Fox Sports, do país norte-americano. Segundo o veículo, o plano inclui até pagar a multa recisória do camisa 9 tricolor para conseguir a liberação caso as negociações com o clube do Morumbi não evoluam. E você, torcedor tricolor, o que pensa dessa notícia? Perder o Caleri agora acabaria com qualquer chance de título do tricolor? Comente.